Não é velha, é idosa! Galerinha do canal do Spider! Vai deixando seu joinha e se inscreve no meu canal! Desculpa! Atrapalha, Santa Goro! Desculpa, mansão maromba! Uhul! Eu vou vencer a corrida! Eu vou vencer a corrida, cara de miseria! Fala sua ideia enquanto corre comigo! Mas a gente pode roubar o carro do Salva Vidas! Legal! Você rouba o carro do Salva Vidas e eu aposto manobras de bike! Uou! Uhul! Filho! Pode ser a manobra! Agora é o contrato! Toma! Quem vencer, o outro tem que roubar o carro do Salva Vidas! Desculpa, desculpa, desculpa! Cuidado, desculpa, foquinha, cara! Uhul! Estou passando a você! Dá licença, pedestres! Eu tenho que vencer do meu filho! Você não está fazendo ciclo vivo! Você está fazendo geralmente! Ah! Eu achei que eu estava certo! Inversemos o papel! E agora, como um belo corredor, eu vou vencer! Uhul! Você usou esteróides! Anabol! Lisão! Eu usei esteróides anabolizantes para vencer a corrida de bicicleta! E olha! Tudo está certo porque já tem um carro aqui para eu roubar! É verdade, filho! Você que vai ter que roubar o carro do Salva Vidas para mim! Eu preciso de uma ajuda! Você poderia... Distrair o Salva Vidas? Ele é um tarado, filho! Ele está tirando foto das meninas de biquíni na praia! Oi, seu Salva Vidas! Tudo bem? Quer tirar uma foto do meu peitoral fibrado? Aí, cara! Sai da minha frente, Homem-Aranha! Eu quero ver aquelas gatinhas! Ah, é? E o seu carro, hein? Você não quer ver o seu carro não, seu fura-olho? Toma! Rapado! Vai, filho! Eu vou pegar a banda, esse doidão! Uhul! Tô dando um tapa na cara, mamãe! Às vezes a gente tem que dar um tapa na cara de um otário daquele para ele tomar vergonha na cara, né, filho? Sim! Agora eu tenho um lifeblood em minhas mãos! Nossa, filho! Peraí, eu vou deixar minha bicicleta lá atrás! Ah, a gente poderia correr em cima da Kombi! Porque Kombi lembra muita praia! Praia! Você só tá preto! Por quê? Vamos lá, filho! Pegar a bicicleta! A bicicleta! A bicicleta! A bicicleta! Porque Kombi lembra a rede! A bicicleta, a praia! E praia lembra a natureza! E natureza lembra hippies! E hippies lembra! Praia! Praia lembra hippies! Hippies lembram... Whindersson, Nunes! É Whindersson! Ele é um maluco da cabeça! Tô tão ruim! As duas bikes estão em cima da minha Kombi! Agora eu vou pensar no meu próprio umbigo! Porque eu só... Eu sou... Olha, filha! A outra caiu! A outra caiu! Eu falei pra você esperar agora! Você vai perder! Ah! 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 A de bicicleta contra... Não! Sua bicicleta contra o freco! Pelo menos agora eu tenho outro! E você ficou sem nada, seu pobre! Hahaha! Aqui, ó! Ah! Uma pirralha! Aqui, ó! Nunca você vai me derrubar daqui! Não! Não! Fura pneu! Fura pneu! Fura pneu! Fura pneu! Uhul! Pega a nuca! Ah! Você não me pega! Vai ver o poder de novo! Não! Ai! Eu tô nas pedras, ônibus é inimigo de pedra! Por quê? Porque ele não mora na... Ai! Ele não mora em preto! Filho! Olha só! Bonner! McLovin! Isso aí! Filho! Eu acho que a gente pode brincar de uma brincadeira há muito tempo! Uau! É muita pa... É tipo... É bem polêmica! É tipo... Ó! Entra aí atrás e eu entro na frente! A gente é um tatu... Olha a mulher! A gente vai tentar subir pra acabar com... Sabe? Ela era alemã! Não! 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 Eu que estou fazendo dodôe? Eu to dodôe! Pai, eu estou fazendo dodôe também agora... Eu estou com nó no meu espirito! Eu to muito dodôe! Não, socorro chegando, socorro chegando Atrasaram, socorristas Filho, a gente vai ter que conseguir roubar uma outra bicicleta do nosso arco inimigo doende verde Pra que a gente possa finalmente finalizar a nossa incrível maratona de corrida de bicicleta E roubar mais um carro de salva-vidas da praia de salva-vidas que fica espionando as meninas Olha lá, cara, tem muita bicicleta aqui, ó Nessa ciclosia Aqui é que nem encontrar uma galinha no galinheiro, vai ter tempo É tipo encontrar um ovo na galinha É, sempre vai ser, todo dia ela vai se desfumar Filho, a galinha põe ovo todos os dias? Sim, papai, sem falhar Mentira Mesmo se ela não namorar com o galo Ela tem que ir pra comprar um ovo Qual é a lógica disso? Pra que que ela faz isso? Tipo Ah, pra que que ela faz isso? O ovo? É O ovo pra gente comer E por que? Ah, então ela pensou assim Ah não, eu vou peidar um ovo por dia Porque o outro trouxa tem que comer alguma coisa e eu vou dar pra ele comer Porque papai do céu criou a gente pra procriar e encher a terra de gêmeos e de coisas E daí a galinha foi feita pra procriar Porque a galinha tem uma morada A galinha e o galo, não a galinha e a galinha, entendeu? Por isso que a gente pega a galinha e mata ela pra comer Ela é a lei natural das coisas, né papai? Que nem o leão come o viado No e-mail Naaah Iiii Iiii försö Megan Olga pra vencer Rosa roda, roda, roda Rosa roda Viramos salva-vidas Por um dia Para Para Luysson Raimbella Pessoal, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Respeite sempre sua família. CRETO! Papai! Que nojeira! Oi, pessoal. Eu não sabia que vocês estavam vendo eu cagando ali atrás. Oi, filho. Oi, papai. Eu não estou entendendo nada. Você tem um cucurão na cabeça do cucurucu do Cristo Redentor. Filho, eu fiz o que ninguém teve coragem de fazer. Eu sou o Homem-Aranha e eu vou continuar quebrando recordes de regras, pessoal. Filho, antes do nosso videozinho começar, você não pediu para os nossos amizinhos da vizinhaça deixar o like e se inscrever no canal? É faltinho da vizinhaça. Deixe o like e se nós caímos. tchau! Vou ficar em cima do cucurucu. Vai ficar em cima do cucurucu. Eu adoro comer um queijinho raladinho Hum, que delícia Quando eu botejo aqui em cima do miojo Alguém aqui também come miojo? Ah, eu gosto de miojo Bicicleta, bicicleta, filho O meu sonho vai ser uma bicicleta Gente, gente, você derrubou o homem com sua arminha de filha Bota aqui, seu safado Eu odeio esse... Peraí, peraí, peraí Por que você tem isso com ele? O homem era, eu não gosto de fazer isso, cara Você precisa ser mais nem menos, papai Eu queria minha bicicleta favorita, filho Meu Deus, filho Tem dois de você Isso que me levaram é uma corrida de bicicleta até a praia Vamos lá, filho Pra correr de bicicleta eu descobri que é caps lock Aqui, ai, ai, ai Você segura, filho De primeira pessoa você vai ainda mais rápido Filho, filho Não dá pra fazer isso por aqui A gente tá andando em círculos com a nossa bike É melhor a gente quebrar o caminho Alguém, ai, 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 ai Ah, filhce, filho Ah, filha Eu quebrei minha cradícula Problema é seu Ai Não Não, não, não Não, não, não. Minha bicicleta ainda está funcionando. A minha... Papai, eu vou ativar o modo voador da bicicleta. Olha só, agora a gente vai pedalando até o céu da praia, né, papai? Sim, filho. Eu estou aqui chegando no pier. Eu estou chegando no pier também. Ih, olha. Filho, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Cadê você? Deixa eu ver, porque está logo atrás. Não, eu te perdi agora. Cadê o pier? Cadê você? Andando, eu estou te ouvindo, estou te ouvindo, filho. Eu também não, cadê você? Eita, olha a teleta. Eu apareci aqui no... Está me vendo, filho? Estou. Tudo grancho, cara. Que divertido. Papai, eu soube de uma lenda que tem aqui no mar. Tem um tubarão gigante que está comendo todo mundo que ele vê pela frente. Entendeu? Eu tive uma ideia. Para derrotar o tubarão, eu vou peidar e cagar na cara dele. Ouch! Ouch! Você vai ser bem noixentinho pro meu critério, hein? Mas eu gosto de ser noixentinho. As minhas amigas corujinhas se amarram. Olha, se amarram. Papai, eu estou sem bicicleta. Eu vou pular que nem um gigante atrás de você até o pier. Olha, filho. O homem de areia. O homem de areia, filho. Nosso arco inimigo. Nossa, é ele mesmo. Você prendeu ele no banco, cara. O que você vai fazer? Nossa. Nossa. Sim. Eu odeio bater nos meus criminosos. Mas eu tenho que fazer isso pra poder salvar a cidade, né, meu filho? Eu estou vendo você assim, papai. Olha só. A mulher ali filmou aquela que ali é gordinha. Papai, você acertou até isso que eu ia com o... Eia! Uuuh! 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 Eu vou chegar primeiro que o meu velho... Uuuh! Como você vai chegar primeiro se eu já estou aqui, criança? Ah, papai. Você é adulto e sempre vende as coisas. Olha só. Eu quero saber da sua boca. Aonde estão os tubarões? Papai, na minha boca, sagrada e santa, eu não falo besteira coisa alguma. Eu vou... Não! 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 Olha o tamanho do nariz desse pilote, o naricudo! Oi, nareba! Olha quanto tubarão ali embaixo! Tem muito nareba. A gente pode jogar ração pra ele. Ração? Uhum, tem dois pacotes de ração lá longe. Deixa eu pegar, deixa eu pegar a ração, deixa eu pegar a ração, deixa eu pegar a ração. É vilão! Eles são vilões. Ai, irmão, chega aqui. Peguei ele, peguei ele, filho. Peguei ele, agora vamos levar ele pro tubarão, vamos. Qual que é a história desse vilão, Péricles? Papai, ele acabou com o exalta samba, né? Sim. Vou levar ele aqui e vou jogar ele lá embaixo, ó. Perdeu o pericudo. Caiu, putamba! Agora peida, papai, peida! Tubarão comeu ele? Comeu. Ai, eu vou cagar, filha! Melhor a galera não ver. Não vejam o burro do papai, galerinha! E é isso que eu espero que vocês tenham gostado. Se você é amigo do Baby Spider, aperta o likezinho e eu amo vocês mais que tudo nessa vida, tá bom? Pais e amor, baby. O Spider também ama vocês, pessoal. Respeite seus pais e não caia de por aí. Tente prender se você estiver em um lugar fora, que é muita falta de educação. E isso não é parte de um videogame. Aqui as coisas acontecem, mas não acontecem na vida real. É só pra diversão da gente, né, bebê-aranha? Isso, foi, 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 foi. Brincadeira. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Valeu, pessoal! Aperta o likezinho e eu amo vocês mais que tudo nessa vida, tá bom? Pais e amor, baby. O Spider também ama vocês, pessoal. Respeite seus pais e não caia de por aí. Tente prender se você estiver em um lugar fora, que é muita falta de educação. Isso não é parte de um videogame. Aqui as coisas acontecem, mas não acontecem na vida real. É só pra diversão da gente, né, bebê-aranha? Isso, foi, 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 foi. Brincadeira. Valeu, pessoal! Pessoal! Valeu! Acerta o likezinho e eu... Olha isso! Eu consigo dirigir a melhor moto do mundo! Oi, filho! Tamo fazendo um mergulho! Um mergulho dentro? Olha o tubarão, é caro! Eu nunca fiz isso! Cuidado com os tubarões, filho! Toma essa, tubarão! Toma, tubarão! Vamos lá, filho! A gente vai ter que ir lá pra delegacia pra fazer a evolução da moto policial de um pra um milhão de dólares! O quê? Como assim a moto pode evoluir? Ela é uma moto ruim e vira uma moto boa! Eu só achei que você tinha com seres humanos e seres animais e não com objetos! Não, filho! Onde é que você está? Já estou aqui na praia, on the beach e, cara, é simplesmente incrível como essa moto vai evoluir! Mas primeiro nós vamos ter que pegá-la lá na delegacia, filho! Você tem culhão pra isso? Papai, culhão eu não tenho! Mas nunca tenho maturidade! E a minha maturidade vai me enxergar e vai me enxergar em lugares! E chegar em lugares! Galerinha, se você tem muita maturidade, deixe o seu joinha no canal do Homem-Aranha, se inscreve e depois conta pra mãe e pro pai de vocês que vocês amam o Spider! Né, filho? Sim, papai! Vamos lá, então! Oi! Oi! Te amei! Cacilda Becker, filho! Ali a gente tem um monte de exército de policiais, amigos, companheiros! Peguei! Roubei, roubei! Pega, 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 pega! Bora, filho! Não tem freio! Solta, papai! Nossa, que moto da hora! Uhul! Muito grande! Uhul! Uhul! Uma tia minha! Estou na sua cola! Sai do carro! Eu sou policial, cara! Sai do carro agora! Eu vou te pegar! Nossa! Ah! Olha o caminhão de lixo! Deve ser um delimente! Filho, vamos entrar na favela! Eu te esqueci do que você servidor sem morro! Sim, papai! Mas tem que tomar cuidado que é cheio de aviãozinho! Cuida pra galera! Gosta de falar, avisar que a polícia tá chegando! Ó, filhinho! Tá melhor de chegar sem sirene! Diz-me quem é minha! Papai, o cabelo é filhoso! Vamos, tudo ainda é ruim de invadir! Tá, 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 vai te livre! E paparaclaparaclaparaclaparaclapcibum! Cibum! Papai, tamo chegando no morreco! Caraca, filho, como é que... Pera aí... Eu acho que ele tem... Aqui, ó, aqui, ó! É aqui que a gente tem aqui, ó! Vai lá, filha, filhote! Tá vendo? E aí? Ih, tá fugindo da polícia, hein? Tá fugindo, cara? Eu preciso de você pra poder avulir minha moto, cidadão! Vamos mostrar pra ele aqui! Irmão, na moral, levanta a mão na boa! Levanta a mão, levanta! Viu tua arma, que diferente! Viu, filho? Você que botou? Uhum! Não! É assim, cara! Ó o outro aqui! Ó o cachorro! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Isso aqui não fez nada, não, filho! Isso aí é a descendente de alemão! Cidadão de bem, né? Nossa, porque eu vim por aqui, papai! Isso é proibido, hein? Sim, eu acho! Olha! Cara do céu, olha que perigo! Cara, cara, cara! Quando ali, perigo, cara! É uma favela mesmo, né, filho? Ali, ó! Nem correndo ali, filho! Nem correndo ali, filho! Com medo da gente! Pega, pega, pega bandido! Pega, 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 ladrão! Pega, 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 pega! Olha aí, estão vindo pra cá, ó! Eu acho que a gente ia pegar ele! Aqui, ó! Olha! Ó, outros dois correndo! Olha o cachorro! Vocês estão botando o vidro... Tem outro! Foi embora! Ali, ó! Olha o outro! Fugiu lá! Boa, filho! Derrotamos muito bandido! Pera aí, pera aí! O que tem mais? Oxi, que roupa dele! Olha a roupa dele, filho! Ele é policial! É seu amigo, cara! Miliciano! Filho! Eu acho que a nossa moto deve ter evoluído! Será que elas evoluíram, papai? Vamos chegar lá pra ver! Porque a gente combateu o crime! Sim! Aqueles lá eram umas pessoas muito foragidas! Você lembra que a gente viu? A camisa dele, filho! Aqui, filho! A moto! A moto? Será que evoluiu? Continua a mesma coisa! A gente vai ter que ir em outro morro! O outro morro sai no trinite! Yeah! Ai! Pera aí! Olha isso aqui! Olha isso aqui! Achei que... Não deve ser barranco não, que é perigoso! Aqui, filho! Aqui, ó! Por quê? Aqui, tá teimando! É tão barranca! Uh! Uh! Vamos lá, chapé! De favorão, então, hein! Ah! Parei do teu lado! Olha o bando de agarrapa, filho! De agarrapa! É, pai! Mas tá vazio! Eu acho que a gente tem que botar a nossa moto aqui dentro! Porque eu nem vou dormir, papai! Tem que eu não tomar uma garrafa! Aqui, ó! Sabia que hoje, papai, eu tava numa... Uma condição de carro... E o cara que o cara conhecia acabou de colocar gasolina numa caminhonete a diesel e morro! É a mesma coisa que o cara tem que comer ferra! Pessoal, a gente só precisa esperar a garrafa chegar para evoluir o nosso carro! Olha, filho! A garrafa chegou dentro do lado da moto! Ah! Minha carrapa! Evolui a moto, hein! Ai, que moto bonita! Gostou, né? Gostou, né? Ela adorou, papai, a moto! É o quê? Vai pintando você, então, novinha! Ahn? Vai evoluindo ou vai? Evolui a moto, novinha! Evolui a moto, garota! Ela não quer Ela não é mecânica, não Vamos ver a moto lá dentro Papai, olha Vamos ver essa moto Uau Caralho Vamos ver a moto Olha só, filho A moto ficou muito mais rápida Vamos testar aqui 3, 2, 1 Meu Deus Nossa Nossa Meu Deus do céu, papai Pra ir pra praia vai em 10 minutos No carnaval, hein Carnaval, hein Eu posso ir pro carnaval Pra fazer mesmo sendo criança Você pode ir pro carnaval, sim O carnaval de usar fantasias Não de... Entendi, papai Carnaval da escola, né Sim, filho, carnaval da escola Você pode ir pro fantasia do Homem-Aranha Do Batman Ah, mas é minha vida ganhar o Homem-Aranha Eu vou querer ir com outra Vai pro fantasia de gente normal Tipo tu Tipo fantasia de pessoa É, eu vou me fantasiar Pessoal, agora é só a última chance Eu vou entrar nessa moto aqui Se Deus quiser Um beijo do Homem-Aranha Eu amo vocês, pessoal Eu também Tchau Olha isso Eu consigo dirigir a melhor moto do mundo Tá, olha que beijoso Só porque tu não consegue beijando Aqui Agora pega você, motesta Tchau, pessoal Eu amo vocês Até o próximo Meu Deus, parece que nessa aventura O Homem-Aranha e o seu filho Vão fazer manobras de moto Na floresta Amaldiçoada Fica no vídeo até o final Pra conferir Bebe-aranha Seu bagunceiro Ai, meus ossos Eu vou pular pra chegar mais perto de você Papai Bebe-aranha Não se perca na floresta Maldita É, papai Ainda bem que falou Corrigiu Porque se falasse perda Isso é um erro de português E eu ia te chamar de Filho Nós estamos encrencados Porque nós se perdemos na floresta Com a nossa moto Ai, meu Deus Que título demais E aqui pode ter Muitos monstros Não só monstros Como veados Olha ali na frente Papai, a gente tá com fome Então eu preciso que abata aquele veado Olha ali O Augustinho tá ali O nosso pelicano de estimação O que será que ele tá fazendo nessa floresta? Não bate ele ainda que eu quero ver com a minha scope Beleza Usa a sua luneta pra poder perceber os animais ao redor Eu tô vendo o olhado Olha, tem uma civilização aqui, filho Tem civilização São alguns indígenas da região Eles podem ser canibais e acabar com a gente Então é cada um Pega um Eu pego da esquerda E eu pego dessa da direita aqui Vai, 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 vai Três Dois, um, vai Sai da minha frente, indígena Sai da minha frente, índio Eita que tá vivo Eu não consegui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Testemunha Isso, papai Yeah Yeah Acabamos com os canibais Pra quem não sabe Canibal é quem devora humanos Sim E eles são muito periculosos Por isso que nós tínhamos que fazer isso, infelizmente Sim, papai Infelizmente Mas a gente ficou sem carne pra comer Ah, é verdade Não Eu acho que não Papai, tem um Tem uma barraca ali pra gente ficar A gente pode roubar aquela barraca ali, ó, filho A correntesa é muito forte Não, filho Não deixa a correntesa te levar Oxi Tem mais dois playboys ali Ué, papai A gente acabou de... O respawn é muito rápido É, é muito rápido Ai, não tem mais Filho, mas aqui tem uma barraquinha, olha A gente pode ficar tranquilo aqui, ó Sentar Where are you? Ah, I found I'm right here, my son Aqui agora a gente pode ficar que nem dois preguiçores sentados E a gente pode fazer, sabe Eu perdi a minha cadeira, papai Eu tô de boa aqui Vou mandar mensagem no WhatsApp pros meus amigos E vou marcar uma festa na fogueira Papai, a nossa moto Agora que eu lembrei A nossa moto? Meu Deus, eu não posso perder aquela moto Foi a minha namorada que me deu de presente Ah, Oxeta Vamos voltar pro outro lado e vamos procurar a nossa moto A gente tá bem confuso, né, papai? Na verdade não, filho Na verdade nós estamos sobrevivendo na floresta com a nossa moto Só que a gente tá sem a moto É, não casa com o título Ai, caraca Vamos encontrar a sua motoca Mas como é que eu vou encontrar uma moto se eu vou ter que escalar essa montanha? Eu não sei escalar Papai, olha só Se bem que eu sou um Homem-Aranha, né, filho? Eu sou um Homem-Aranha muito bosta, filho Não consigo escalar sendo o... Ah, papai Filho Eu achei a moto Ah, filho Papai Eu perdi você Filho, você tá cego igual a Giovana Eu tô aqui atrás, eu infeliz Ué, começou a usar a tecla aqui, meu louco Eu falei, cadê o papai? Não, 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 não Pera aí, calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco A minha moto, finalmente Achei Ela tava bem debaixo do nosso nariz Sabe aí, filho Vamos fazer manobras na floresta selvagem Yeah Papai Paraná Paraná Uhul Yeah Uhul Papai, eu fui ouvir você Aumentei os gráficos e tá travando Yeah Era só pra fazer as thumbs mais bonitas, bebê-aranha Olha, bebê Talvez ali naquela ponte a gente consiga fugir daqui Mas talvez a gente encontre o Thomas Ah, não Ah, não, o Thomas, o trem Ah, não, 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 papai não vai cair Olha, secou o rio Ah, quem será que secou esse rio? Será que alguém veio aqui e bebeu muita água? Alguém sugou tudo ali, papai Ah, papai, cuidado Cuidado We are going to drop Opa Ai, meu Deus do céu Vai, sobe aqui, sobe aqui Sobe, 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 sobe Filho, a gente tem que fugir dessa floresta Eu acho que a gente tá conseguindo achar o caminho pra ir fora desse lugar demoníaco Porque tem civilização ali em cima Vai por aí que você vai sair na rua Ah, 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 você é muito ruim dirigindo Filho, a gente tem que avisar A gente tem que avisar a guarda florestal de que os caribais estão tomando conta da floresta Não tem ninguém aqui dentro, papai Mas acabou de sair Ali, ele tá ali, ele tá ali, ó Vamos avisar pra ele Ele pode fazer xixi, papai Será? Maybe Ei, sir Oi, guarda, eu tenho que te avisar Que tem uma tribo de canibais malucos por essa floresta E eles estão assustando as pessoas e os moradores da região Você, junto com a sua corja da polícia Vocês tem que acabar com eles e salvar a floresta Eu quero que a floresta se exploda Papai, explodiu a floresta O que vai explodir aqui, ó? Yes Papai Filho, nós derrotamos o vilão da floresta E consequentemente salvamos a flora e a fauna da região Porque eu sou o Spider-Man E a minha missão é salvar o dia E agora, o que a gente vai fazer? E aí, papai, e a moto na floresta? Cadê a nossa motoca? Né? Onde a gente deixou ela? Ela ficou por aqui Filho, mas não era Natal A gente esqueceu desse detalhe Aqui, sobe aí Ih, papai É que a gente ia caçar o oafal, né? Agora vai começar a levar Sacou? Cuidado Opa Cuidado Tá vindo a polícia É um bombeiro aqui, papai Sim, ó Você tem que tomar cuidado Tem canibais nessa região Papai, no meu mundo vai começar a levar Olha, filho Um lince Pega, pega o lince Pega Pega o lince Não, não, não Pode ir abatando? Meu Deus, papai Fui eu? Já bateu nele, papai Acabou Foi a moto, né? É, acabamos com o vilão da floresta Não, filho O animal não é o vilão da floresta O ser humano quer o vilão da floresta Porque a gente vai e destrói tudo pra construir prédios Isso é horrível Verdade, papai Que nem na Amazônia Exatamente, filho O Salles Que nojo Filho, vamos fazer o seguinte, então A nossa nova missão é apagar os incêndios florestais Mas isso vai ficar pra um próximo vídeo, meus amiguinhos da vizinhança Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de moto aqui na floresta Fazendo um monte de manobras com meu filho E salvando O mundo selvagem Até a próxima e tchau